Olhando um pouco mais lá para a China, Fabiana, eu queria falar um pouco com você sobre essas perspectivas para as commodities metálicas, com esse mau momento no mercado chinês. Quais commodities você aposta para investimentos, levando em consideração tudo o que está acontecendo lá agora? Agora há pouco, inclusive, até já falei sobre uma outra companhia que deixou novamente de pagar outros impostos, seria uma nova Evergrande também, é uma situação que parece, uma bomba que parece que está pronta para poder explodir a qualquer momento e a demanda por lá vai ficar segurada, eu acredito, que ainda por um tempo, até porque eles precisam cumprir aquela meta de diminuição de emissão de gás, enfim. Como que você, considerando esse cenário que a gente tem agora na China, sabendo que ele é um dos nossos maiores clientes também nessa questão, como que você considera essa demanda da commodity de metais por lá? Então, como eu comentei, acho que vale a perspectiva, a gente tem esse lado do setor imobiliário que a gente viu que está sofrendo, eles com esses cortes na produção de aço também já dá um sinal de desaceleração, isso a gente sabe que não vai se perpetuar, vai ter um momento que eles vão voltar a produzir de uma forma em plena capacidade, mas hoje talvez, acho que commodities agrícolas, as próprias proteínas, que você comentou a notícia agora há pouco, acho que são papéis mais interessantes para quem gosta de se expor a papéis de commodities. A gente pega uma Minerva, por exemplo, que tem uma exposição super grande lá na China, eles acabaram não sofrendo com esses bloqueios no final das contas, porque eles têm operações aqui na América Latina, então mesmo o Brasil bloqueado para exportar, eles conseguiram compensar com as operações aqui no Uruguai e na Argentina, apesar de, em relação ao volume, eles não conseguirem mais preço, eles já conseguem, pela carne ser até mais cara, a carne do Uruguai e da Argentina ser mais cara, eles conseguem compensar ali no preço, então isso provavelmente pode até dar um ganho de margem para esse próximo trimestre. Então, acho que são papéis que a gente consegue até se proteger um pouco mais, a demanda continua bem aquecida lá, no final das contas a gente acaba vendo classe média chinesa crescendo bastante, mesmo com uma retração econômica lá, essa demanda não deve cair tanto que nem a gente vê nas commodities metálicas. Eu acredito que commodities agrícolas, a própria proteína, são papéis mais interessantes do que uma Vale, por exemplo, hoje. A Vale, acho que a gente teria que ter um pouquinho mais de paciência, acompanhar um pouco mais essas notícias que vêm da China, principalmente do setor imobiliário, e ver se ela vai conseguir dar uma perspectiva um pouco melhor do que a gente está vendo hoje. Por enquanto, eu prefiro esperar ter um pouquinho mais de paciência com o Vale. Música 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 Música